O Centro da Empresa de Tecnologia, que não está, mas que é uma coisa que a gente vai trabalhar e que a gente vai estudar. Vocês podem ser, é muito interessante. E a questão que eu queria dar é que daqui até a próxima reunião, por exemplo, que a gente vai se caminhar para a série as coisas por e-mail, que ela pode ir sistematizando também. Ótimo, é, já vai. Pra chegar a reunião e todo mundo falar também, eu acho que fica meio todo o outro lado, se tiver de alguma forma. A gente está disposta a receber, mas se a gente puder encaminhar, eu acho que já é uma forma. Então, se for até compartilhando já essas informações, eu acho que seria interessante. Ah, eu acho muito interessante. Porque vocês vão receber dos dois para esquema. É, e ali a gente pode dar algo... O ordenamento e mobilidade que nós estamos nessa folhinha. Vai ter bastante coisa. Bastante coisa, meio ambiente. Já está aqui, né? Mas mobilidade e ordenamento são os dois pendentes, bastante coisa. Acho ótima ideia. Daí a gente já vai sistematizando, chega aqui a gente faz a minha apanhada geral e... Fica mais... Mas a pessoa fazendo com calma, eu acho que fica mais tranquila. A pessoa entender o que foi feito, entender o processo e fazer parte dele. Eu acho que fica mais interessante isso. Se você colocar no papel, você... É. Por exemplo, é mais dispensado e mais estruturado. Porque falando, você fala e não elaborou, né? É. Quando você vai escrever, você já pensa um pouquinho mais e faz coisas um pouco... Uma aventura a mais ainda é. É, a gente percebe que quando a gente não exige uma coisa pra hoje, né? As pessoas conseguem refletir melhor e as sugestões são muito ricas, assim. A nossa percepção é assim. A gente ainda tem pouca presença, né? De população participando. Mas cada vez mais, a gente vai, a gente percebe que é uma população mais conhecedora. Da questão de planejamento, dos instrumentos do estatuto, dos seus direitos. Isso enriquece muito a nossa discussão, a nossa reunião. É muito interessante. A gente tem... Eu que participo faz tempo desses processos... Então, eu vou fazer tempo, né? Obrigado.